Vamos celebrar essa noite, vocês estão felizes, animados, vão espantar a preguiça, vamos entregar o nosso melhor pra ele nessa noite Nós estamos aqui, tão sedentos por mais que sem reservas entregamos nossos corações Nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nossa, diga isso pra ele, vai Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou, meu coração Confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou Nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou, meu coração Confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou, meu coração Quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar Derrama mais, tua glória, mais do teu povo, mais vem me sentir O que eu sou, meu coração confia em ti, eu sou, meu coração Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus te exaltamos Hoje e sempre, nós te exaltamos, Deus te exaltamos Quanto mais te exaltamos, Deus 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 te ex Esse é o nosso desejo de Deus Vamos bem forte, bem animado Nós te exaltamos Nós te exaltamos Vamos nas palmas, vai ficar bonito O Deus te exaltamos Hoje e sempre Nós te exaltamos Nós te exaltamos Deus te exaltamos Hoje e sempre Nós somos livres, somos adorados, celebrados Hoje é o nosso desejo de Deus Através de ti, poder de Deus Eu tenho a ti, deseja a rejeição Os filhos são quebrados Minha morte é vencida Meus pecados são devorados Eu tenho a ti, deseja a rejeição Eu tenho a ti, deseja a rejeição Cadê o povo que se reposeja nele aqui? Aleluia! Nós somos livres! Eu sou livre do pecado Eu sou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me impedir de correr Eu sou livre do pecado Eu sou livre do pecado Eu sou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me impedir de correr I, deseja a rejeição Eu sou livre do pecado O povo do sangue lá na cruz Através de Ti, protejo de Deus Tenho obtido eterna retenção Os criões são quebrados E a morte é vencida Os principados são derrotados E esse povo se negocia neles Eu sou rei do pecado Eu sou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me impedir de correr Eu sou livre do pecado Eu sou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me impedir de correr Eu sou livre do pecado Jesus é o motivo da nossa alegria 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 Deus é o motivo da nossa alegria Pai Deus é o motivo senhor Pela qual nós estamos aqui nesta noite Pai Deus é aquele que tem o nome Acima de todos Nome de Deus Nome deus Compare a Ti, Pai Nós Te adoramos Nós Te voltamos nessa noite Jesus Tu tens o nome mais lindo, Jesus Adora essa noite Adora Ele essa noite Levanta as Tuas mãos Ele está aqui essa noite Nós Te adoramos, Jesus Seja adorado, seja entronizado Senhor, no meio dos louvores Oh, Jesus Entre os braços Eu vou me entregar Os meus medos Deixa os pés do altar nessa noite Todos os planos Hoje eu entrego a Ti Toma o Teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda a Tua chuva Nesse lugar Derrame na presença Dele Me derramar E declarar Que Tu é Santo Que Tu é Santo O som do céu Vamos ouvir Só pra Teu vento Só pra Teu vento Hoje aqui Vou declarar Vou declarar O único nome Que Tu é Santo Que Tu é Santo Que Tu é Santo Que Tu é Santo Cante Vem sobre nós Que Tu é Santo Que Tu é Santo Que Tu é Santo Esse é Santo Esse é o nome Nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós Vem sobre nós Manda a Tua chuva Nesse lugar Em Tua presença Vão me derramar E declarar Que Tu é Santo Vamos lá, Goiás Vamos encher Esse lugar De adoração O som do céu Vamos ouvir Só pra Teu vento Suado Hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva O tempo Vem sobre nós Manda Tua chuva Nesse lugar Em Tua presença Vou me derramar E declarar E declarar Que é Santo O Deus O som do céu Vamos ouvir Só pra Teu vento Minha fé Minha fé está em Cristo Firmado Neles Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Ele é a minha rocha Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado ё Jesus Ele é a minha rocha Ele é a minha rocha Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Jesus Aleluia Jesus Esse é o nome de Jesus Nome que cura Nome que liberta Jesus Nós encaramos Jesus nessa noite Sobre toda enfermidade, Jesus Oh, Jesus, Jesus Oh, vem Vem sobre nós Manda a tua chuva Declare-se, igreja Em tua presença Ele é o nome Ele é o nome Ele é o nome Ele é o nome O Deus O som do céu Sopra teu vento Oh, Jesus O som do céu Ele é o nome Declare-se, igreja Jesus 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 Vamos cantar Vem sobre nós Manda a tua chuva Neste lugar Manda a tua presença Manda a tua chuva Manda a tua chuva Manda a tua presença Manda a tua presença Manda a tua presença Jesus 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 Você pode levantar a sua voz? Jesus Jesus Meu nome Meu nome Jesus